Logo que souberam da fuga de quatro indivíduos do presídio da cidade de Caçul, o grupo de patrulhamento tático montou um esquema rápido e conseguiu capturar dois desses indivíduos, o Murilo Oliveira Alves e o Tiago Medeiros Brandão, equipe composta pelo soldado Marco Antônio, soldado Franco e pelo sargento Stani. Nós vamos conversar agora com o sargento sobre esse trabalho. O sargento foi um trabalho rápido realizado durante todo esse sábado. Isso, assim que entramos de serviço, recebemos a determinação do senhor Major Javier para deslocarmos até a cidade de Caçul e apoiar as equipes locais na tentativa de recapturar os foragidos. Foi realizado várias diligências durante todo o dia em busca de informações que pudesse levar à prisão destes, a recaptura dos foragidos e patrulhamento em várias localidades, nas fazendas, onde obtivemos êxito em localizar os indivíduos em um táxi já chegando na BR, empreendendo fuga em direção à cidade de Santa Helena. E sargento, tiveram algumas pessoas que ajudaram esses indivíduos nessa fuga, né? Isso, teve duas pessoas da cidade de Santa Helena conhecidas dos foragidos, uma delas namorada de um destes, né? Os quais alocaram esse táxi e iam conduzir os mesmos até a cidade de Santa Helena. Sargento, um indivíduo que chama a atenção é o Murilo Oliveira Alves, por ter arquitetado todo o assassinato do irmão, que é o empresário da cidade de Caçul. É um indivíduo de alta periculosidade, né? Eu já causando pânico na população local. E eles todos foram encaminhados para o presídio de Caçul e a Polícia Militar cumprindo mais uma vez o seu papel de dar segurança e tranquilidade para a comunidade. Isso, a Polícia Militar está sempre aqui à disposição da comunidade, né? Para prestar o serviço a que ela é destinada. Tá certo, obrigado Sargento Stanley, Soldado Franco e Soldado Marco Antônio, que atenderam a essa ocorrência, que de pronto se deslocaram para a cidade de Caçul e efetuaram um brilhante trabalho, efetuando a detenção de dois dos quatro indivíduos que fugiram na madrugada de sexta para sábado do presídio da cidade de Caçul. Foram então recapturados pelo GPT aqui de Jatai, Murilo Oliveira Alves, que é acusado de ter arquitetado o crime contra o seu irmão, um empresário da cidade de Caçul, e também o Tiago Medeiros Brandão, que foi preso por tráfico de drogas.